Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui, pessoal. Hoje é o último dia, pessoal, que os vídeos estão saindo de noite. Esse aqui está saindo bem tarde, vai voltar ao normal agora, sair de dia, beleza? Partiu de amanhã. Estou entregando brindes aí, cara. Amanhã já vai ter mais um vídeo de comprovação de entregas aí. Estou juntando tudo aí para postar num vídeo só. Já postei alguns outros, né? E amanhã vai ter o resto. Cara, estou com o toadão aqui. Enviamos já, cara, esse mês já foi quase 4 mil de brindes de pix enviados. Estou esperando cair a segunda remessa agora do site. O site vai o resto do dinheiro para a gente continuar enviando mais. Pode utilizar aí, 5 friends. Brinde, lembrando, meu brinde é limitado. Às vezes realmente dá uma atrasinha aí, não tem o que fazer. Ainda mais que essa queda do Bitcoin. Todos os sites seguraram aí, estava segurando pagamento, porém caiu. Começamos o envio. E mesmo que atrasa um pouquinho, você está ligado, você recebe bônus e é ilimitado. Então não tem aquele risco de você usar. E lá no final do mês alguém chegar e falar que você está fora dos 300, 500, 200 aí. Então, está ligado? Pode utilizar. Tadão, 500 bonus points. Code zero, Tadão. 5. Code. Vamos, vamos. Modo rápido. Oh! Oh! 240. Compensou, né? Não. Compensou. Compensou demais, compensou demais. Cara, 55. Eu ainda chuto que vai vir com uma paricept. Já pensou? E essa pistolinha era cara, né? Caxinguilu. Sim. AK. 500 dólares, Tadão. Cal? Cal leve, Tadão. Cal leve? Ah, deixa eu ver. Best, don't best, vai? É ripar a gente hoje não, cara. Embaixo. 10, don't best. Embaixo, abaixo, abaixo. Estou cego. Eita, a don't best é 3 dólares, mano. Está tudo caro. É isso. É 3 dólares? Não tem mais chance. Colocou mais faca lá. Olha lá. Sim, tem mais chance. Tem mais faca. Oh! Oh! Aí! Nem ferrando. De prima? De prima? Opa! 105 dólares, cara. 116. Cara! Opa, panta! Olha o que tem na don't best. Cara, ganhei uma faca na don't best. Easy. Qual, Tadão? 10, book. É book, cara? Da bombinha? Não, é... Bombinha? É book. Olha ali, ó. Não, em cima. Spin... Do lado da Jason, tf. Nuke? Nuke. Isso. É book, né, não? Nuke. Nem sabia que ele era uma bomba. Tira o saco da nuke. Nem sabia que ele era uma bomba. Vamos ver. Oi! Não. Ah, se passa. Ah, se passa. Eita, ruim. Não, foi ruim. Nossa. Nossa, foi horrível. Mas dá bom, vai. Vamos entrar lá. Cara, todos os caras juntaram. Vou passar mais um acau e você passa o restante. Vai 10 cyberpunk. 10 cyberpunk, cara. Não, não vai não. Tá ruim. Já, já vi. Porra e acau, foi passada. Faquinha, porra. Faquinha, baioneta. Vamos lá, bora, bora. Olha o Blushmark. Leve as mob. Eu quero as mob. Já vem muito tarde, né? Pô, Pialp. Que porra é essa? Poup... Quê? Nossa. Não, nossa. Nossa. Minhas vezes agora, minha calma. Mano. 3 surfing. Tubarão ali, ó. Tubarão vai trazendo pra gente uma... Foi injector, hein? Caiu de preço. Tubarão ainda vai montar outro inventário com aquela vaquinha ali que eu tinha, ó. Caramba, de taguerretofa. Linda. E ela tá subindo de preço, né? Tá, subiu muito. Tem muita coisa, se você agora tá caindo de preço, mas tem muita coisa que tá subindo também. É lógico, quanto mais tempo passasse, mais faca era pra ter. Mas tem menos, né? Porque eu tenho os caras banidos, os que param de jogar. Olha as coisas que influenciam, né? Sim. Aí eu vou dar mais uma cama, mano. Bumbum, Tubarão. 10 bumbum. Vai muito tempo, cara. Muito tempo que a gente não abre essa caixa. Já pensou, Tadão? Olha a medusa, cara. Isso daqui era mil dólar, cara. Que isso, cara. Mano, eu queria uma medusa, 3 carambites e 2 luvas. Só isso. Ó, ó. Mais uma faca. E aí? Olha aí. Ó, bum. Bumbum. Faca. Pagou. Pagou. Nossa, cara. Quase triplicamos. Duplicou e mais 20 dólar ali. Easy Profit. Ó. Vamos em outra baratinha. Qual? Vamos voltar nas antigas. Vamos ver outra caixa antiga aí. Fênia. Nossa, a fênia ainda existe? Ali. Esquerda, esquerda, esquerda. Nossa. Quantas? 10. Mano, cara, vocês estão vendo que aquilo que eu falo aqui compensa muito mais você abrir muita caixa barata do que abrir uma caixa cara. E a gente falou isso no último vídeo, hein? Eu sempre falo, só que a gente nunca faz, porque a gente gosta de arriscar. Claro que você abrindo uma caixa cara, a chance de dropar um item mais caro é muito maior. Porém, às vezes você está abrindo caixa barata, você dropa um item caro, entendeu? É claro que a questão de suas fortes, mas, cara, é muito mais chance, cara, na minha opinião, tá ligado? De você, muito mais chance de você não sair no prejuízo, até por causa do bônus ajuda muito. Para. Claro que tem umas caixas que você não tem que abrir, se você precisar daqui. Essa daqui é na cara que essa caixa vai dar ruim, tá ligado? A gente arriscou mesmo. Cara, outra caixa, Tadão, muito antiga. Deixa eu ver aqui. Eurovisual. Eco Force Buy, tem Eurovisual também. Eco Force Buy, se eu não me engano, eu já dropei uma Blaze nela, cara. Já. E eu estava no vídeo ainda. Tem que ver que vídeo que eu não estou, né? Né? Opa, opa, opa. Ah, se passa. Se passa. Pessoal, aí, para finalizar, Eco Force Buy aqui, 5 rápida. E 5 lenta. 5 lenta. Não dava 10? Ué, rapaz. Aí, a temática está boa. Cara, começamos com 500 dólares, 500 bônus ponte, estamos saindo com 670. Cara, profitaço. Profitaço. Profitaço, profitaço. Só vamos excluir só as ruins ali, no contrato, vamos? Qual? Vixi, tem muita... As baratas. O dólar está 5,30, nada é barato. É verdade, esqueci disso. Que é feio dessa? 4,40. Dá para comprar pão para uma semana. Ó, 3 está bom, é. Um monte de pão virou uma skin legalzinha. Não foi para a ficha, mas... A gente não recomenda em fazer isso aí, viu? É, mano, contrato é o jeito mais fácil de você se ferrar, cara. A chance no contrato... Isso aí é comprovado. É, cara, é a porcentagem do contrato é baixíssimo. O contrato é uma coisa que você... Taca uma moeda para cima e torcer para ela cair no meio. Se cair no meio, você vai ganhar muito dinheiro. Ou não, às vezes pode cair no meio e você ganha 10 dólares a mais. Vamos ver aqui. Isso aí você só faz se tiver com o dinheiro sobrando. É, se for para arriscar, eu prefiro mil vezes arriscar no upgrade do que no contrato, cara. Mas como é muito item baratinho... Vamos ver... Cara, olha... Estamos conseguindo transformar... Está ficando elas por elas, né? Está ficando a skin inteira. 28? Hum... Isso aí perdeu. Agora, esse daqui é arriscadíssimo. Colocar 22 dólares, 100 reais... 100 reais virou 30 reais, está vendo? Arriscadíssimo. E a chance daqui acontecer realmente é grande. Porém, a gente vai arriscar aqui. Como a gente está no profit, eu vou arriscar um pouco aqui. Deixar mais as skin cara. 25 dólares... Mano, 120. Olha... Cara... Está dando muito ruim, quer dizer que vai dar bom. Ou não. Ou não. Não vai nesse pensamento, não. Está dando muito ruim, para com o seu profit ali e saca. Não fica arriscando profit, mano. Aí tem 300 vídeos que eu mostro por que não arriscar profit. Enquanto... É... Tem muita gente que posta vídeo só profitando, eu sou realista, mano. Não arrisca profit. Está no profitira. E... Está bom, está bom, está bom. 12 do alinho, 32. Ah... É... Está... Espera aí. Transformou... Perdei um pouquinho, mas... Não perdei bastante. Isso é 50 dólares. Mas está bom, cara. Olha... Transformou aquele monte de skinzinha em várias skins. E transformou a minha skin, é mais bonita. Lembrando que as skins vêm um pouco mais caras. Então, esses 618 dólares aqui, deve estar valendo uns 650. Essa faca sempre vem uns 10, 15 dólares. 10, 15. Essa daqui vale uns 15 a mais. Então, sempre vem mais cara. Essa daqui vem bem mais cara. Deve ser uns 200 dólares. E dá para você trocar ainda, né? Que o conforme de vêm mais cara é uns 40 dólares. Então, cara. Isso que é um bom do CS1Nest. Que se vêm mais cara ainda. E você tem um brinde aí, né, cara? No código sincronente, fazendo o formulário. Então, é isso, todão. Todão. Profite hoje. GG. Pessoal, quem puder deixar aqui like, se inscrever aí. Eu agradeço. Os vídeos estão voltando ao normal aí. Pode utilizar o formulário aí e fazer o brinde. Opa. Pode utilizar o formulário para ganhar o brinde. É nóis. Valeu. Dá um tchau aí, todão. Dá um tchau aí, todão. Tchau. Achei que tinha morrido.